Dicas para ter o pet. Gente, o que hoje está esperando? Você ter o pet em casa, você ter o cachorrinho. Cachorrinho, acho para tudo, acho para o problema de coração, acho para a criança, né? Quando você tem o pet, você, quando aliançar, colocar longe, não pode, ah, são animalzinho de estimação, sono, né? Você chega louco para andar para casa, né? Louco para andar para casa, você chega, né? Você chega louco para andar para casa, ansioso para andar para casa, para esse pet, né? É um último motivo para ter o pet de casa, tá? Carinho, tá? Dá muito carinho, não sabemos, né? Esse é o que lhe, né? Gente, eles, ó, eles, ó, uma carinha para ter com o olho do cheiro, tá? Obrigado. 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 Obrigado.